Certas alturas na vida Eu não queres mesmo saber de nada Não queres saber do mundo Não do mundo em si Mas pessoas que o destroem Pessoas que vivem a sua vida E não tem noção do que se passa à sua volta Não queres saber de people Pela frente é uma cena Por trás é outra Pela frente apoiam-te e dão de valor Pelas coxas só te querem derrubar Mesmo assim não queres saber Projeto simbiose Pós-me Psycho-mentis Não queres saber Eu não quero saber porque é que tu custa entender Que não te quero ver Que eu vou lutar até a minha luz escurecer Neste mundo que está a morrer Em que o amor pelo próximo continua a desaparecer Sozinho o caminho por esse lugar escuro Não sei como vai acontecer Não tenho noção do futuro A minha arma é continuar com o coração puro Luta com o tema da faca Estou do outro lado do muro Não queres saber se me odeias Se critiques e falas mal As chaves têm essa atitude Se não tivesse em Portugal Pela frente é chegada a miquiá Como é que é? Está-se bem? Pelas coxas odeias o people Que luta por ser alguém Que faz tudo com dignidade Sem cobiçar as chinesas alheias É fudido crescer Como a pessoa que mais odeias Quantas vezes já te disse Não tens nada com inveja Simbiose no coração Coração no miratejo Não tens nada com inveja Passo a passo Eu mostro o mundo o que faço Não quero saber nada de ti Palhaço Quando já te ajuda Sem onde procurar Não quer saber de falsas Só se querem aproveitar Agarrar a primeira oportunidade E me afundar Apodrejar E passo a pública Só para me acusar E mostrar às pessoas Que me podem derrotar Mas óbvio Mas hoje estou-me a cagar We gonna rock Till nothing else matters Matters Till nothing else matters Matters Sou apenas mais um putê Mania que sabe cantar Eu sei qual é o meu vendedor Eu sei qual é o meu lugar Estou-me a cagar Por o que pensas Ou por o que vais pensar A tua opinião para mim não conta Nem nunca vai contar O que eu tenho dentro de mim Ninguém me dá Ninguém me tira Suspira Motherfucker Porque tem que na minha mira Quando acordo E olho o mundo pela janela Vejo o mundo de egoísta Não querem saber Como a vida é bela Encancerados na própria cela Uma voz ainda O chamas à razão Mas já ninguém Acredita nela E dizem todos Que a vida é fatela Mas a vida não é fatela Tu é que já não acreditas nela Não quer saber Se o meu lugar passa por mim Eu tenho o sonho da minha vida E vou avá-la até ao fim Mesmo no futuro Me arrependo de todas as merdas Que um dia fiz Na minha vida eu sou o réu Na minha vida eu sou o juiz Não quer saber de cobardes Não quer saber de cabrões Não quer saber Filhos da puta Vivem no mundo de ilusões Por isso paro e escuto E tiro as tuas conclusões Só traz sons punhaladas Crianças violadas Putes na prisão Com as vidas abandonadas O mundo não é tão bonito Como o mundo Só querem ver Realidade, criatura Nem todos a querem ver É triste ver Na sociedade Irmãos pagam para não morrer É triste ver É triste ver Esta cultura A ser posta de lado Quando projeto simbiose Só quer ser respeitado É triste ver É triste ver Este mundo do E tu vamos morrer Eu não quero saber Te vencer ou perder Não quero saber O que me vai acontecer Mas tens que perceber Estou cansado Deste mundo consumado E olho ganância contaminada Sou focado Pelo seu próprio pecado Tanta gente que não sente Tanta gente que mente Tanta gente que é apanhada Para no seu dia de repente Meu amor está com todos Os meus niggas Vieram para tu A estudar e bolir Meu amor está com todos Os meus manos da margem Sou o que lutam E nunca pensam em desistir Eu não quero saber Se tu queres ou não saber Se não estás a perceber Eu vou te fazer entender Que eu não quero saber Não quero saber do mundo Não quero saber de ti Não quero saber do people Que não quer saber de mim Eu não quero saber Se tu queres ou não saber Se não estás a perceber Vou te fazer entender Que eu não quero saber Não quero saber do mundo Não quero saber de ti Não quero saber do people Que não quer saber de mim Não quero saber Que não quer saber Não quero saber de mim